Anunciado o Sukiô no banner, e aí ele está tão bom assim para disputar contra os melhores atacantes? Nesse vídeo eu vou mostrar um comparativo para vocês dos pontos positivos e negativos do Sukiô, Sanatos e Alone. Isso mesmo, será que ele está tão à frente assim como a galera acha que ele vai estar? Então, vou apresentar aqui as qualidades desses três personagens para vocês refletirem um pouquinho sobre o nosso Sukiô. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que seia Awakening. Antes de mais nada, eu recomendo que esses três personagens, vale muito a pena você ter eles na conta. Afinal de contas, se um for banido, você tem os outros dois, beleza? Outro detalhe também, que esses três atacantes para mim são os melhores atacantes hoje, mas eles não abrangem todas as estratégias que Sukiô Awakening oferece. Então, por exemplo, atacantes em área, atacantes de vários alvos como Radamante, Orfeu, né? Eles não abrangem. Então, eles têm essas limitações, mas sim, eles são um dos melhores atacantes hoje. E vou falar das qualidades e defeitos deles. Para começar do Alone. Ponto positivo do Alone. Para começar, ele tem uns status altíssimos, né? Assim, altíssimo não, mas ele fica em segundo lugar aí no quesito status, perdendo apenas para o Tanatos. E aí tem a defesa física aí também dele, que é um C bonito, né? Mas, pelo menos, ele tem um PVS e tal. E, cara, o Alone, ele é bem interessante. Lembrando que ele ainda vai se bufando com Speed para melhorar aí, né, a sua velocidade também. Esse aí é o primeiro destaque do Alone. O segundo aqui é, ele gasta um de energia para dar uma kill. Se o seu Alone está buildado certinho, está com uns cosmos muito da hora, se ele não consegue dar kill, é só colocar uma corrente de efesto, por exemplo, ou uma felina, e ele já vai dar kill também de boa. Então, cara, se o inimigo não tiver proteção, não tiver redutor de dano, se estiver exposto, é kill. Alone, um de energia, é kill. Talvez. Pode ser dois de energia, duas kills. Já que ele ganha também uma nova ação quando ele elimina o inimigo. Isso aí é outra característica do Alone, dar duas kills aí por rodada. Outro detalhe dele também é a simbiose, né, já que ele consegue ficar perdendo vida e trocar a vida com o inimigo. E além dele ficar recuperando a vida e tirando a vida do inimigo, ele também tem a vantagem de dar essa simbiose, marcar dois alvos para sofrer mais dano, né, dano dobrado, por exemplo, ou serem controlados mais fácil. Então, o Alone aqui, por exemplo, ele combina com formações controle, coisa que os demais aqui, o Sukiô e o Taratão, não vão conseguir ter essa sinergia com formações controle. Então, já fica mais um ponto positivo e destaque aí por Alone. Outro destaque do Alone também é a invisibilidade dele. Porém, ela é mais limitada, né, tem que estar com PV baixo, mas isso aí é muito bom porque é no momento do PV baixo que ele brilha com a sua troca de vida para trocar a vida aí do inimigo, diminuir a vida dele e entra tendo a dar uma kill em outro alvo. Então, cara, Alone é fantástico, né? O detalhe, vamos falar agora dos poréns do Alone. O que que rola? Joga a rodada 1. Rodada 1 do Alone é a pior, assim, de todas, dos três aqui na minha avaliação, porque ele é muito ruim na forma humana. Você pode montar uma formação para ele ficar possuído na rodada 1, mas aí já tem uma limitante, né? Você tem que montar alguma formação, tem que colocar determinados personagens, isso aí já se torna um empincilho. Não dá para você socar o Alone em qualquer time que ele vai ter uma rodada 1 da hora, igual é o Thanatos, igual pode ser o Sukiya, né? Porque o Sukiya também tem alguns limitantes para a rodada 1 dele ser da hora. Então, isso aí é o problema. Alone na forma humana é tosco, fica dando aquele buffzinho dele lá. Muitas vezes, ou quase sempre, você iria falar Ah, seria melhor se ele desse kill, né, em alguém. Outro detalhe dele também é que Juni dá uma enfraquecida, né, no Alone, já que ele não vai conseguir dar kill aí com o seu julgamento tão fácil. Então, a Juni é um empincilho, a Juni está no meta, né, não tanto assim. E a Persephone também dá uma incomodada no Alone. E o custo de energia dele, comparado aos outros dois, é mediano, né? Ele fica aí em segundo lugar no quesito custo de energia, já que ele gasta 1 ou 2 por rodada. Beleza? Então, isso aí foram todos os destaques positivos e negativos que eu posso compartilhar com vocês agora, tá certo? E, no caso, só para fechar, ele tem um outro grande problema, que é o upskill, né? Já que ele é um AX, gasta livro verde. E o mínimo que eu recomendaria para você falar assim, meu Alone, tá bom, 1,544, que daria 44 livros. Isso mesmo. E aqui, eu que sou um jogador de Alone 1,444, eu sei que você desiste do Alone possuído na roda da 1 se você não tiver invocações como Giganto, Miro Divino na frente, o Isaac. E é muito foda. Você tem que ter três personagens de duplo turno na formação é muito ruim. Ou uma build de Artemis. Então, é muito difícil colocar ele possuído na roda da 1 com aqui nível 4. Mas, né, dá para, a partir da rodada 2, é bem de boaça. Fechou? Essas são todas as características que eu posso citar no momento. Valor nenhum resumão. Agora, vamos falar do Thanatos. O Thanatos, né, eleito por muitos, o melhor personagem do jogo. Para mim, é o segundo, porque a Comandante Pandora, para mim, é a melhor, né? Então, mais no quesito atacante, DPS, ele sim é o melhor, já que a Comandante Pandora não entra nessa fila aí, né? Então, o Thanatos, que tem como destaque ataques passivos, né, velho? Ele não precisa ter a sua vez para atacar. Ele fica atacando fora da sua vez e é muito dano. Então, é o maior destaque dele. É o que vai ter o menor custo de energia, né? Já que os seus principais ataques estão aí a custo zero. Então, o mais barato aí de energia. Não precisa de energia para jogar também. Ele tem os status, o melhor dos três, tá? Ele já tem aqui uma defesa B na frente do Alone e ele ainda tem a Ira, que aumenta a defesa dele também. Isso aí é muito roubado. Então, quanto mais barrinha o Thanatos tem, menos dano ele sofre, além dele ser o mais tanker dos três, né? Isso aí é muito top. Outro destaque que os outros dois não vão ter aí, que o Thanatos tem, é muito forte contra o time controle. Isso mesmo, porque como ele ataca passivamente, primeiramente, né? E ele ainda consegue sair do controle, caso ele seja controlado e vai usar o seu ataque poder final. Então, ele contra o time de controle, time congelamento, por exemplo, ele é muito bom dos três. O melhor para se usar contra o time controle é o Thanatos. O método de controle Thanatos vai brilhar mais, com certeza, tá? Outro detalhe que eu coloquei aqui também, ele é o menos vulnerável dos três, é o que tem menos counter hoje no meta, né? Tipo assim, a maioria dos times, o Thanatos vai sofrer menos do que os demais. Então, isso aí também é um grande destaque, né? Artemis, por exemplo, arregaça o Alone, que eu esqueci de citar, né? Deixando ele lá na forma humana novamente, dá para ele ser mais facilmente controlado, né? Então, tem essas zicas aí que o Thanatos, ele não vai ter. Então, cara, Thanatos aí tem muitos diferenciais, como vocês podem ver. E para fechar, tem um roubo de vida. Ou nem, mas ele rouba de vida, como assim não rouba de vida? Ter roubo de vida, assim, você upa ele, que o Thanatos tem que ter roubo de vida. Porque como ele é um personagem que tem um dano absurdo, ele rouba muita vida, ele causa muito dano e recupera muita vida sozinho. Então, toda vez que o Thanatos dá, dependendo aí do roubo de vida, ele recupera um terço do seu PV. Então, ele dá um poder final toda rodada, então ele recupera aí o seu PV máximo, ó, 30% do seu PV toda rodada. Sem, além da cura, caso você tenha no seu time. Então, o Thanatos, ele é muito tanque. Tanque pela ira, tanque por causa do roubo de vida, dessas duas skills com dano absurdo. E por isso que o Thanatos é muito melhor. É o que melhor tem sobrevivência aqui, ao destaque do Thanatos. E também, custo de energia, faz muita coisa. Vem gastar energia, é o melhor para jogar contra a compa e descontrole. Destaque. Vamos falar das vulnerabilidades do Thanatos? Ele é muito difícil. São estratégias específicas que regaçam o Thanatos. Temos o Shiryu Divino, né? Então, se o seu Thanatos, ele não está sendo protegido, como ele fica dando muito ataque em área, o Shiryu pode dar um finish no Thanatos. É o caçador, né? De Thanatos é o Shiryu Divino. Quando ele desbugar também, né? Não sei se no momento que você está vendo esse vídeo ele está bugado ou não. Temos a Persephone, que neutraliza aí bastante o potencial de dano do Vislubre, né? Do Zoio e do Thanatos também. Outro detalhe também é times que tem Albafka e Cura. Isso rebenta também o Thanatos. Como o Thanatos fica dando toda hora ataque em área, por exemplo. Aí vai acertar o Albafka, que vai diminuir o dano do Thanatos também. E aí vai curando o time. Então, é estratégia bem específica. Logicamente, essa estratégia do Albafka mais Cura é ruim contra a maioria dos atacantes. Mas, por exemplo, contra o Alone, o Alone tem mais chances de dar kill, por exemplo. E o Sukiô também. Com o Executor Thanatos, ele fica mais prejudicado com seu poder final. Aqui ele ainda tem chance de poder dar kill, mas o Vislubre também é mais suscetível à proteção. Então, você marcou alguém lá, o inimigo ainda vai ter uma rodada inteira, muitas vezes, para proteger aquele aliado. Transferir o escudo do Xion, por exemplo. Curar, dar a vitória abençoada da Saori. Coisa que, muitas vezes, o Alone e o Sukiô já conseguem mirar alguém desprotegido na sua vez e dar kill. Então, essa aí é uma desvantagem. Para dar kill, o Thanatos, ele é o mais ineficiente dos três, por exemplo. Mas, o Thanatos não sofre tanto com a Juni, né? Então, já fica um outro destaque. Se você banir a Juni, o Thanatos, quer dizer, os outros dois podem brilhar mais do que o Thanatos, por exemplo. Mas, se o inimigo chegar lá como a Juni, o Thanatos pode ser a melhor escolha, beleza? E agora, nós vamos falar para o Sukiô. Mas, antes, né? Eu estava já esquecendo dos upskills do Thanatos. O recomendado é que o mínimo, quando você vai falar assim, o meu Thanatos está legal, é 1, 1, 4, 5, 32 livrinhos. Ou 1, 4, 4, 5, que daria 44 livros. E, só aumentando, vai melhorando. Mas, essas seriam as duas builds aí que você vai falar que o Thanatos já está da hora. Para quem viu o meu Thanatos, ele é 1, 3, 4, 5 aí no PVP. E o Malone, 1, 4, 4, 4, 4. Fechou? Então, é isso. Agora, nós vamos para o último. O Sukiô vai desafiar aí os deuses. Os deuses, os deuses e o possuído pelo deus, né? Será que o Sukiô, ele está páreo para os deuses aí? Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral que sua like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Espero que você esteja curtindo essa vibe desse vídeo aí, destacando esse comparativo do Sukiô desafiando os deuses, né? Então, o Sukiô, para começar, ele tem uma estratégia bem da hora, que ele dá vários ataques. Quando ele vai perder no ponto de vida. E, no caso, ele tem a mudança de alvo. Então, se ele eliminar um alvo, ele pode mudar e causar dano em outros alvos, como é a vibe do cano de gêmeos. Coisa que o Thanatos não faz. O Malone até faz, né? Com o seu julgamento, por exemplo. Mas, o Malone tem que ter sempre a eliminar o alvo. Coisa que o Sukiô, se ele não eliminar, ele dá outro ataque também. Então, isso aí é bem da hora do Sukiô. Ele também tem o maior dano destrutivo dos três, né? Então, se você usou essa skill que deu ataque em área, o ataque em área do Sukiô machuca mais do que o ataque em área do Thanatos, ignora a defesa, por exemplo. E pode ainda causar muito mais dano se o Sukiô estiver lá com baixíssima vida, né? Normalmente, aí, muito... Na luta, na rodada 3, 4, ele já está com 20% do PV. Ele quase que dobra o dano dele com essa quantidade de PV. Com a Viúva Negra, ele dobra o dano dele. Mais que dobra, né? 80% mais 50% da Viúva Negra, vai ter um bônus aí de 130%, né? Então, o Sukiô, ele consegue mais que dobrar o seu ataque. E esse ataque em área aqui, muitas vezes, arranca mais da metade da vida inteira dos oponentes. Então, ele é dos três o que é mais perigoso, né? O inimigo tem que ficar muito cauteloso, preparar para uma investida do Sukiô, porque uma investida bem feita do Sukiô é derrota certa para você, né? Ou vitória certa, no caso, você esteja utilizando o Sukiô. Então, isso aí é um dos diferenciais que os deuses não fazem do Sukiô, olha só. Ele também tem, outro detalhe aqui, potencialmente um dos melhores rodadas 1, né? Isso aí seria com combo, né? Shun-MM, Artemis, por exemplo, se o inimigo estiver desprotegido, ele tem grandes chances de causar um estrago ou dar kill no inimigo que não esteja protegido também. Ele também pode ser bufado com o Lune, com o Sukiô e dar esse skill aqui e dar uma kill, talvez, aí no inimigo também. Então, para combos, ele é o mais interessante. O Tanatos não tem combo, praticamente, na rodada 1. O Alône tem, só que aí tem aquele limitante, né? Todos os combos do Alône estão com ele possuído, então tem aquela limitação da formação. Igual eu já trouxe aí o vídeo do Alône com o Isaac de Kraken, né? Que na rodada 1 eu já consigo ficar possuído e dar dois ataques com Shun-MM de julgamento no inimigo. Então, é bem da hora. Eu vou deixar esse vídeo indicado aí, se vocês quiserem ver, o do Isaac de Kraken rebentando a galera ou irritando a galera nos duelos galácticos, tá? E é isso. Então, o Sukiô, ele é um dos que pode, não quer dizer que vai ser, depende aí da sua formação, das melhores possibilidades de rodada 1 que você vai ter. Ele também tem um lance, quanto menos PV, mais perigoso ele vai ser. Enquanto o Alône vai ficar aquela coisa chata de ficar trocando a vida do seu adversário, né? Por exemplo, ele rebentou o Alône, o Alône está vivo e ficou de vida com você. Mas o Sukiô tem aquela coisa assim, ah, ele vai me rebentar com o Vox de lanças de gelo. Então, o Sukiô é mais perigoso aí com baixo PV. O inimigo começou a bater no Sukiô e não eliminou ele, tá ferrado aí na sua vez, né? E outro destaque aqui pro Sukiô é quantidade de livros. Ele, nessa comp aqui, nessa configuração desses três, ele vai ser o mais barato, né? No caso aqui, o ideal, né, da hora que você fala, ah, meu Sukiô tá da hora, igual no Duero Sagrado, 4, 5, 5, 5. 36 livros? Talvez. Se você pegar ele no treinamento, vai ser 33, já que você vai ter dois livros azuis, mais um upskill de restituição. Então, ele fica 33, ficaria mais ou menos com a build aí do 1, 1, 4, 5 do Thanatos, beleza? Aí você teria aí o Sukiô. Esse aí seria os destaques do Sukiô, beleza? E comenta aí, você acha que o Sukiô tá páreo pra eles ou não? Agora vamos falar das desvantagens do Sukiô. Pra começar, os status. Os status do Sukiô estão bem abaixo dos dois, tá certo? PV baixo e tal, ele tem um problema de não se curar, que é um problema e vantagem, né? Já que ele não se cura, mas ele vai ficar com bônus de ataque porque ele tá com menos PV. Então, tem aquela coisa, né? É o mais fácil de ser eliminado, né? Se você pensar por esse lado também, já que ele não vai se curar e tal. Ele só se cura no início da sua rodada, transformando água em espelho. Outro destaque que eu coloquei aqui também, que ele é o mais caro no custo de energia, né? Então, você vai precisar aí guardar a carga de energia. Essa é a skill aí que rebenta mesmo, tá? É o Vox de lança de gelo. Então, você vai ter que tirar alguns personagens de custos mais elevados. Pra colocar aí o Sukiô. Por exemplo, rodar uma Comandante Pandora, um Shiryu Divino, um forte cano de gargão marinho, né? Que poderia ser até interessante com ele. Mas, você vai ter esse limitante do custo de energia aí, principalmente na rodada 1. Lógico que dá pra você socar Atenas, socar Doku, socar cano de gêmeos. Dá pra você socar esses geradores de energia. Mas aí, eles vão estar limitando a estratégia que você poderia colocar outras estratégias, ao invés de colocar o gerador de energia. Entendeu o espírito da coisa? E outro destaque também, dos três, ele é o que tem mais counter. Eu já fiz um vídeo de 12 dicas de counter contra o Sukiô. Mais um que eu coloquei, fiz o vídeo da estátua de mármore, né? Vou deixar esses dois vídeos aí do Sukiô também. Mas, assim, o Sukiô é um personagem muito da hora. Mesmo que ele tenha muitos scouters, né? Tem Atena no meta, tem um Aldeba Divino no meta, que são os destaques dos scouters mais efetivos contra o Sukiô. Ele ainda dá pra brilhar, porque você pode utilizar estratégias de banimento, né? Você pode utilizar estratégias também de, ah, o inimigo não está vindo com o personagem. Enfrentei, ele não está com os scouters. Não vai ser 100% que você vai enfrentar um Aldeba Divino. Não vai ser 100% que você vai enfrentar a Matena. Às vezes, o inimigo vai colocar um cheiro divino ao invés do Aldeba Divino. Então, assim, tem várias circunstâncias pro Sukiô. Ele não flopar tanto, porque é cauters, né? Então, nem sempre o inimigo vai estar com cauters. Mas, eles recorrentemente vão aparecer e pode prejudicar aí a sua build. Ainda mais se está lá na hora de enfrentar o oponente. Mostrou, ó, ele está utilizando o Sukiô. Aí, o inimigo já vem preparadinho aí se você não baniu algum dos cauters que ele tem investido aí, beleza? Então, é isso, galera. Esse aí são tudo que eu tenho de pontos positivos e negativos para os três, tá? Então, o destaque pro Tarnato seria o mesmo custo baixo de energia, bom pra enfrentar times controle, né? Ataques passivos e tal. Em geral, o Alône, ele tem uns status bem da hora, tem a simbiose e tal. Só que ele é o mais caro aqui pra começar a jogar. Tem esse problemaço do Alône. E o Sukiô, ele é um personagem bem da hora, também é barato. Você vai deixar ele muito bem upado com a mesma quantidade de livros que você gastaria nos demais. Ou deixar ele até mesmo full 5, pra ele ter o destaque do ser mais barato. E oferecer alguns combos explosivos de dano. Com certeza, ele se torna hoje, e por causa do hype da galera também, o mais perigoso. Mas não quer dizer que todo inimigo vai ficar lá, ó, vem aqui que vai eliminar. A Juni, por exemplo, que eu já ia me esquecendo, é outro cauta aí que vai prejudicar o Sukiô também. Além da Persephone, né? Com a sua skill 2. Então, tem variações aí, tá certo? Dependendo aí da situação de quem que você vai enfrentar. O Sukiô, ele brilha mais dependendo de quem você vai enfrentar. O Tarnato, ele brilha quase sempre, né? Ele é mais indiferente dos três, quando é o time do oponente. O Alône, ele fica mais prejudicado quando tem uma Junizinha, né? Mas quando o inimigo não tem uma Junizinha, a Alône brilha demais. Então é isso. Como o vídeo já ficou grande demais, vocês estão ligados? Ficou com mais dúvidas dos outros personagens? Tem a review dos três aqui, como de todos os SSSS aqui no canal. Dá uma colada aí se você tem dúvida de alguém, beleza? Só dá uma pesquisada aí sobre eles também, que você vai encontrar vários vídeos de PVP. No caso aqui, o Sukiô é somente lá do servidor chinês que eu tenho. Jamiel e Duelos Galásticos, tá certo? E todos os vídeos que eu citei aqui, vai estar nos caras também. Então, até o próximo vídeo. Comenta aí qual dos três que você acha melhor. Comenta aí. Quem é o primeiro, segundo e terceiro lugar aí pra vocês? Eu diria que seria... Kitanato primeiro, Sukiô segundo e Alône terceiro, né? Mas eu acho que tem galera que vai alterar isso daí. Vamos ver aí seus comentários. Será que o Sukiô vai ficar como melhor que o Kitanato de alguém? Será que alguém acha Alône melhor do que o Sukiô? Comenta aí, argumento. Até o próximo vídeo ou live, hein, galera? Não esqueça de se inscrever lá no canal de lives pra ser notificado quando eu entrar em live. Link na descrição. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho